Abertura Maverick Cor de Prata Bebe mais que o dono, ninguém me ultrapassa Com o motor V8, o cara tem cedo Meu Maverick fica mais forte em dia Tomando multa vem qualquer estrada Não vou perder, não vale mais nada Meu Maverick Cor de Prata Bebe mais que o dono, ninguém me ultrapassa Meu Maverick Cor de Prata Só não vale um centavo não Já não vale nada Quando ligo o motor, faz dois ciclos de uma vez Com isso o tecedor, no racha não tem pra ninguém Meu Maverick Cor de Prata Meu Maverick Cor de Prata Já não vale um peitavo não, já não vale nada Pelo címetro quebrado, por ter estorado Sempre tem uma casa, para ser amada Pelo maverique, cor de prata Bebe mais que um dono, ninguém te ultrapassa Pelo maverique, cor de prata Bebe mais que um dono, já não vale nada Pelo maverique, cor de prata Pelo maverique, cor de prata Bebe mais que um dono, ninguém me ultrapassa Pelo maverique, empaixado Foi pro pátio do negrão E saí perrujando Pelo maverique, cor de prata